Guilherme é o seguinte, quem te conheceu como atacante sabe que você não largava o osso. Aí você foi lá, classificou lá no pelotão de trás e trouxe o time pra frente, né? Cara, foi uma campanha maravilhosa, eu acho que esse acesso, ele é diferente do acesso do Novo Horizonte, do Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino já vinha da A3, a gente tinha sido campeão da A3. Esse time não fui eu que montei, eu tive que respeitar as características dos atletas que foram contratados. Tomamos algumas decisões importantes no meio do caminho, mas eu sou pago pra isso, né? Não pra agradar a todos, mas enfim, deu certo. O técnico que chega aqui, tem o nome que você tem, a expressão que você tem dentro do futebol, ajuda, né? Porque você chega com o olhar da experiência pra tomar as decisões que são necessárias nos momentos chaves, né? Eu acho que ajuda, Oliveira, eu acho que... não tenho dúvida que isso ajuda porque você carrega alguma coisa, algum lastro, né? De peso pelo que é aquilo que você fez dentro de campo. Então as pessoas sabem e também sabem da maneira que eu trabalho, né? Eu não tenho envolvimento com absolutamente ninguém, eu sempre respeito o clube e os atletas. Mas as decisões, às vezes, elas são duras. Mas cabe ao treinador tomar essas decisões... Mas são necessárias? São necessárias. Eu sei que são duras, às vezes a gente fica até chateado em tomar essas decisões. Quando você olha pra trás, você fala, eu tomei a decisão certa, porque o time conseguiu o objetivo, né? Exato. E assim, falta de falar, falta de avisar, não foi. A gente tenta até o final, mas obviamente que a gente chega num certo limite, a gente tem que tomar as decisões. Essa experiência é muito importante. Eu acho que é muito importante também a valorização, né? Quando você olha que sindicato, federação se uniram pra mostrar pra vocês que vocês estão sendo vistos e participando no campeonato importante. O futebol paulista, ele tá de parabéns, né? A Federação Paulista, o sindicato, eles vêm fazendo um trabalho fantástico. Eu sou um cara que sempre tô lá na Federação, hoje, inclusive, almocei com o Reinaldo, com o Renatinho, com o Mauro, porque realmente é reconhecimento daquilo que eles estão fazendo. E o futebol só se fortalece dessa maneira. É uma junção de todos pra que nosso futebol seja melhor. Obviamente que nós temos que melhorar muitas coisas, mas essa junção é excepcional. E agora? E agora o quê? Agora, agora você é o dono da banca, agora você tem coisas pra pensar, né? Nós não tivemos tempo ainda, né? Depois do jogo eu fui pra São Paulo, tive alguns compromissos de imprensa, hoje eu fui na Federação, vim direto pra cá. Mas essa semana nós vamos conversar e, obviamente, que a intenção nossa é fazer o Paulistão. Eu sei que é diferente, eu já vivi isso, já. A montagem tem que ser totalmente diferente, é outro campeonato, então nós temos muito pra conversar ainda. Mas é uma solução ficar também, até pelo mérito de ter trazido o time até aqui 45 anos depois, né? É quase meio século, né? É muito tempo. Mas a tendência é fazer o Paulistão, até pra dar uma sequência também no trabalho. Eu acho que isso ajuda muito o clube, porque o clube já entendeu a filosofia do treinador, o treinador entendeu a filosofia do clube e deu certo. Então não tem porquê mudar tudo agora, drasticamente. Começar do zero eu acho que é mais difícil.